A nona edição do Congresso Médico de Passo Fundo já é considerada a maior de todas. Esse também já é o maior evento médico do Estado e está reunindo aqui na UPF mais de 1.500 profissionais. Uma oportunidade para que estes profissionais se atualizem. O palestrante da noite de abertura do nono Congresso Médico de Passo Fundo foi professor da Faculdade de Medicina da UPF durante seis anos e da primeira turma que se formou no curso em 1975. JJ Camargo é um dos nomes referência em cirurgia toráxica, responsável pelo primeiro transplante de pulmão da América Latina. É idealizador e diretor médico do Hospital Dom Vicente Scherer, do Centro de Transplante da Santa Casa de Porto Alegre e presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina. É autor de mais de seis livros, entre eles o de crônicas A Tristeza Pode Esperar e já realizou mais de 900 conferências e palestras. Aqui ele falou sobre a humanização da medicina. Nós precisamos recuperar o glamour da velha medicina e que foi se perdendo na medida em que a medicina se consumiu em tecnologia e o lado humano do atendimento foi negligenciado. Então esse é um aspecto que eu pretendo também de passagem abordar nisso que é uma espécie de pílulas de felicidade. Uma coisa muito rápida para discutir momentos e situações em que a gente pode ser mais ou menos sábio. O nono congresso médico reúne mais de mil profissionais, lideranças médicas e estudantes de medicina de Passo Fundo e região para atualizar temas ligados à medicina e à saúde. Nós teremos nas duas grandes salas assuntos do dia a dia do profissional da saúde, não só médico, assuntos como colesterol, dor de cabeça, dores nas costas, diabetes, hipertensão, etc. E em quatro salas paralelas com capacidade média de 100 lugares cada, assuntos de ponta das especialidades. Assim nós conseguimos atrair médicos de todas as áreas, de todos os municípios para Passo Fundo e graças também à presença de renomados nomes da medicina nacional. O congresso é uma promoção da Associação Médica do Planalto e tem o apoio da UPF. Médica do Planalto e tem o apoio da UPF. Médica do Planalto e tem o apoio da UPF. Médica do Planalto e tem o apoio da UPF.